Pessoas, boa tarde, tudo bem? Estou aqui me preparando para entrar no meu consultório virtual, onde eu atendo pacientes do Brasil todo, nas plataformas digitais. E, gente, olha só, saiu essa pesquisa feita pela Universidade de Queensland, na Austrália, revelando que a tendência mundial é até os 75 anos de idade que a maior parte da população mundial desenvolver algum problema de saúde mental. Isso é uma tendência. Então, aí já serve de alerta para os nossos hábitos. Você tem cuidado da sua saúde física e mental? Com boa alimentação, exercícios físicos, oxigenação mental, com uma boa leitura, poder estar na natureza. Como é que está isso para vocês? A pesquisa revelou uma diferença entre os gêneros. Por exemplo, a maior parte da população vai apresentar transtornos de humor, depressão, ansiedade e fobia. E a depressão, a ansiedade e a fobia são muito mais comuns, por exemplo, no sexo feminino, nas mulheres. É interessante que as amigas, as mulheres, as minhas amigas, pensem que hábitos elas estão tendo para desenvolverem tanto transtorno de ansiedade, depressão e fobia. Muitas vezes, algumas mulheres colocam muita expectativa no relacionamento, no casamento, nos filhos. A mulher é mais emocional do que o homem que é mais racional, mais reto, mais frio. Então, uma alta expectativa emocional num relacionamento, no casamento, associada a uma dependência social, que culturalmente há uma dependência ainda colocada muito para as mulheres, e isso pode ou não gerar um aumento dos seus transtornos de humor. Aí fica essa pergunta para as mulheres pensarem como é que está a sua vida pessoal. Elas se bastam? Elas realmente se amam? Ou elas ainda dependem de alguém para serem felizes ou para se sentirem invalidadas socialmente? Os homens, além da depressão e da fobia, das fobias específicas, eles têm uma tendência maior a desenvolver o alcoolismo com uma fuga. O que o álcool faz? Ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, quando o homem tem um problema, ele não fala dos problemas. A maioria dos homens não busca uma terapia. Não buscam uma terapia. Então, eles afogam, se escondem atrás do alcoolismo, das drogas, das orgias, as suas angústias. E essa é a tendência, há uma tendência do alcoolismo aumentar nas próximas décadas. E quem tem um alcoolista em casa, uma pessoa viciada em álcool em casa, sabe que o álcool, ele destrói toda uma família. Muito mais, às vezes, do que a cocaína e a maconha. A cocaína e a maconha destroem uma pessoa, especificamente. Agora, o álcool, ele é um destruidor da família e gera, quando há crianças, no ambiente, traumas para a vida toda. No filho ou na filha. Então, o alcoolismo, ele é muito mais destruidor socialmente do que o... E aí fica a minha pergunta para os meus amigos homens que me seguem. O que eles estão fazendo para ter mais qualidade de vida e para diminuir as suas angústias, as suas tristezas, as suas mágoas? Estão conversando com quem? Com algum amigo? É interessante estimular o homem a buscar terapia. Busca uma terapia. A terapia e psicologia não é só para quem tem transtornos mentais. É para quem tem alguma angústia, alguma dúvida, alguma tristeza não dialogada, não trabalhada ao longo da sua vida. E esses transtornos mentais têm que ser tratados, as pessoas têm que buscar terapia, porque a depressão, a ansiedade, as sobias específicas, o alcoolismo e o vício em diversas drogas, o titio Jung, aqui atrás, esses transtornos mentais, de humor, de personalidade e outros, eles estão diretamente associados, gente, ao suicídio. Lembrem que, segundo os últimos estudos que nós tivemos no mundo todo, o suicídio em vários países, na grande parte do mundo está diminuindo e no Brasil está aumentando. E isso tem muito a ver também com a insegurança financeira. O que é insegurança financeira? A maioria das pessoas recebe um salário mínimo, que não dá para comprar nada. Então, como é que vocês aceitam e normalizam ficar assistindo uma novela besta e imbecil, enquanto o salário mínimo, único, é R$ 1.200, R$ 1.300 e um botão de gás custa R$ 100? Isso é loucura aceitar uma coisa dessas. Mas vocês ficam vendo novela, em vez de mudarem o país de vocês. A tarde, depressão, ansiedade, fobia e alcoolismo é também um modo de prevenir o suicídio na população brasileira, que é aqui que nós estamos. E esses transtornos mentais tendem a aumentar na população entre 15 e 25, 30 e poucos anos. Que é a grande faixa etária onde os transtornos mentais e os transtornos de humor mais se manifestam. Então, pensem nisso, cuide de sua saúde física e mental, busquem um psicólogo, eis um aqui, por exemplo. E existem outros, muitos, muito bons profissionais no mercado, em todo o nosso país, para atender vocês, ok? Cuide de si mesmo e se amem. Se amem acima de tudo. E aí, se amem acima de tudo. Obrigado.